Após a partida, na penúltima rodada da Série B, o volante Rodrigo Andrade deu declarações polêmicas e fez bastante provocações ao time do esporte. O ex-jogador do Vitória, Pedro Ken, marcou presença na festa do Barradão e, durante a entrevista, houve uma tentativa de roubo no celular do ex-jogador. Ele se pronunciou sobre o caso. Alguns torcedores expressaram sua indignação com a falta de declarações públicas da cantora Ivete Sangalo. Você vai ficar sabendo de tudo isso e muito mais aqui no Giro de Notícias Colossais, mas antes eu gostaria de pedir a sua moral, né? Porque muitos verão o seu trabalho, poucos reconhecerão e mais poucos ainda te apoiarão. E eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui, que reconhecem com seu like, deixa seu like também, que se inscreve no canal. Por isso, isso é muito importante na distribuição deste vídeo aqui no nosso canal, tá bom? No engajamento, é top demais. Então, se você puder, deixa seu like aí, lasca o dedo no like, se inscreve no canal para fortalecer este vídeo e o nosso canal, a nossa família crescer mais e mais. Dito todas essas coisas importantes, depois da intro, é claro, vamos para o vídeo! Mesmo de ressaca, por conta das comemorações durante a semana, o Esporte Clube Vitória venceu o Esporte por 1x0 neste sábado no estádio Barradão. No jogo de entrega da taça, a vitória complicou a vida do time pernambucano que caiu para a oitava colocação. Na saída do campo, segurando uma cerveja na mão, o volante Rodrigo Andrade aproveitou para provocar o Esporte. Abre aspas, nem treinar a gente treinou e fez isso com os caras. Imagina se treinasse, provocou o meio campista do Vitória. Depois de tantas provocações da parte de criadores de conteúdo, torcedores e até dirigentes do esporte, o Vitória não só deu a resposta dentro de campo, ganhando tanto na ilha quanto no Barradão, quanto deu a resposta fora de campo. Parabéns pela coragem do volante Rodrigo Andrade, em uma era que o futebol está ficando chato, com muito mimimi, que ninguém pode provocar e nem falar nada do outro clube. Deixa aí embaixo nos comentários para eu saber a sua opinião sobre a declaração do jogador. A torcida do Vitória fez uma linda festa no Barradão, um espetáculo jamais visto na história do clube. Mas nem tudo foi só festa. O ex-jogador do Vitória, Pedro Kemp, marcou presença e teve o celular roubado no meio de uma entrevista. Vou até voltar para comemorar mais. Com certeza, eu vim justamente para esse título agora, para comemorar aqui com a torcida e ano que vem. Durante a entrevista, o jogador relatou a felicidade do momento do clube e sentiu a movimentação estranha do meliante que tentou roubá-lo. Mas logo após o ocorrido, o jogador fez um post no seu Instagram se pronunciando sobre o caso. Abre aspas para a fala do jogador. Ha ha ha, tá tudo bem, celular tá comigo. Agora, o cara de pau do cara tentar roubar no meio de uma entrevista sendo filmado é brincadeira. Torcedores ajudaram, não estragou a festa. Nós da equipe do Geração Colossal repudiamos a atitude desse cara, que para mim não é torcedor. Porque o verdadeiro torcedor foi para prestigiar o Vitória neste título inédito. E não para querer sujar a imagem de todos os outros torcedores. Este cara não representa a torcida do Vitória. Nós da equipe Geração Colossal entramos em contato com o ex-jogador. E assim que tivermos uma resposta do mesmo, aqui nós postaremos. Deixe seu comentário para eu saber o que você acha sobre esse fato lamentável. A cantora Ivete Sangalo estará entre as atrações que se apresentarão neste domingo, a partir das 16h, no Farol da Barra, em comemoração ao título inédito do Esporte Clube Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis em suas redes sociais. Abre aspas para o post do prefeito. Alô pessoal, acabei de saber de mais um Arrubro Negra confirmado amanhã. Ivete Sangalo. Todo mundo vai colar na comemoração do Leão. Escreveu o gestor municipal. A celebração também contará com a participação de outros artistas como Léo Santana, o Polêmico e muitos outros. A verdade é que Ivete Sangalo teve presente nos grandes momentos do clube. Inclusive entrando de helicóptero em algumas oportunidades no próprio Manuel Barradas. Só que já havia um tempo que ela não vinha se manifestando publicamente sobre o time do coração. Isso criou uma contestação por uma parte da torcida. Mas o que você acha a respeito disso, Colossal? Gostaria de saber a sua opinião referente a este caso. Então é isso, Colossal. O vídeo está acabando em margens, mas vai continuar aqui embaixo nos comentários. Comente livremente para eu saber seu feedback. Prometo responder a todos assim que puder. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade não. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Tchau.